Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso Defensor Celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo, e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos, para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa, para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo. Conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço, São Miguel, que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço, São Miguel, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guia daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda, para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos, para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé, conceda-me sabedoria e prudência, atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante, conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa, para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda, para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Vem até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço, São Miguel, que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço, São Miguel, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo, para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo, e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos, para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa, para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus-tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda a estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante, eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço, São Miguel, que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço, São Miguel, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo, para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo, e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé, conceda-me sabedoria e prudência, atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante, conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo. Anjo da Luz e da Bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda a estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guia daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, Arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel, arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda a estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço, São Miguel, que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço, São Miguel, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite, enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, Arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. e para estas boas obras livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Vem até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel, me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo, para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo, e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé, conceda-me sabedoria e prudência, atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus-tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante, eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guia daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo, para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. e para estas boas obras livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço, São Miguel, que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço, São Miguel, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, arcanjo, protegei a minha fé, conceda-me sabedoria e prudência, atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante, conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus-tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel, arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel, arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço, São Miguel, que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas, e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço, São Miguel, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo, e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé, conceda-me sabedoria e prudência, atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante, conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda a estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante, eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite, enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus-tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guia daqui em diante, São Miguel. me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo, e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé, conceda-me sabedoria e prudência, atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo. Conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades. Que toda a estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos. Que eu possa progredir de hoje em diante. Que eu possa renascer para uma nova vida. Que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo, para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. e para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Vem até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço, São Miguel, que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas, e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço, São Miguel, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel, arcanjo, protegei a minha fé. Conceda-me sabedoria e prudência. Atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante. Conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus-tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Venha até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus. Pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel, arcanjo, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajuda-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel, arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. Glorioso Arcanjo Miguel, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da vitória contra o mal, anjo puro e cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das adversidades pelas quais eu estou passando. São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada, eu te imploro, São Miguel, a sua ajuda para que me conduza ao abandono do pecado, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Miguel Arcanjo, príncipe e guardião, defendei-me dos assaltos, das tentações do inimigo e instalai em mim um coração cheio de fidelidade a Deus, obediência e respeito para com o meu Pai Celestial. Não permita, São Miguel, que o inimigo e que os espíritos do mal me prejudiquem, nem me alcancem, nem me oprimam, nem me escravizem. Por favor, São Miguel, venha com a sua espada flamejante e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. Conceda-me, São Miguel, por sua grande virtude, a graça de dominar meus pensamentos e sentimentos para que eu possa corrigir todas as minhas más ações. São Miguel Arcanjo, protegei a minha fé, conceda-me sabedoria e prudência, atenda-me quando eu te chamo nesta noite suplicante, conceda-me, São Miguel, uma atitude generosa para que eu me dedique ao serviço amoroso e desinteressado pelos irmãos. E para estas boas obras, livrai-me dos teus adversários, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo que queira me ferir ou me atormentar. Proteja o meu quarto, São Miguel, nesta noite enquanto eu durmo. Vem até a minha casa, São Miguel, e destrua tudo aquilo que não é de Deus, pelo poder que o meu bom Senhor Jesus te conferiu, visto que sois o meu fiel intercessor e amigo, anjo da luz e da bondade, São Miguel Arcanjo. Conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Ajude-me, São Miguel, a ser testemunha de Jesus Cristo no meu dia a dia, levando uma vida pura, cheia de amor, paz e da verdadeira alegria divina. Além de toda a proteção espiritual, São Miguel, eu peço que nesta noite traga alívio para o meu coração, colocando fé, confiança e esperança de que as minhas necessidades serão prontamente atendidas de hoje em diante. Bom anjo de Deus, meu muito amado São Miguel Arcanjo, guia-me com sabedoria e proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante, que eu possa renascer para uma nova vida, que todos os meus pecados e erros e das minhas gerações passadas sejam apagadas definitivamente da minha realidade. Eu peço São Miguel que quebre e dissolva toda a cadeia de pecado, de orgulho, luxúria, inveja, ganância, gula, preguiça ou raiva que foram cometidos por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e pelas minhas gerações passadas e que de alguma forma estes pecados continuam afetando a minha vida. Eu peço São Miguel que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, São Miguel Arcanjo, para que todas estas faltas e castigos dos meus antepassados não afetem mais a minha realidade, muito menos o meu futuro. Me guie daqui em diante, São Miguel. Me conduza para a sabedoria, para a vitória, para a justiça e para a santidade. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que nesta noite durma comigo. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que o seu exército de anjos esteja na minha casa, protegendo-o diariamente sem cessar. Eu te peço, São Miguel Arcanjo, que ilumine a minha mente, mostrando o caminho certo, para que eu tome de hoje em diante as melhores decisões. São Miguel Arcanjo, seja o meu protetor de hoje em diante. São Miguel Arcanjo, proteja os meus sonhos e toda a minha noite de sono. São Miguel Arcanjo, traga luz e esperança para os meus sonhos e que aquilo que eu deseje possa se tornar uma realidade se for para o bem maior de todos. São Miguel Arcanjo, coloque apenas o bem aqui comigo. São Miguel Arcanjo, permita apenas que as pessoas boas e que queiram realmente o meu bem permaneçam ao meu lado. São Miguel Arcanjo, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. São Miguel Arcanjo, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisões. São Miguel Arcanjo, me abençoe. São Miguel Arcanjo, me ilumine. São Miguel Arcanjo, me liberte. São Miguel Arcanjo, seja o meu divino protetor. São Miguel Arcanjo, me conduza para o caminho da vitória. São Miguel Arcanjo, seja o meu triunfo. São Miguel Arcanjo, seja a presença constante na minha vida de hoje em diante. Eu me coloco em teus braços, eu me permito renascer, eu permito que faça o que for melhor para mim. Eu durmo contigo, São Miguel, e sei que de hoje em diante eu estou totalmente liberto e protegido, que assim se compra para todo o sempre. e sei que de hoje em diante. Amém. Amém. Amém.